Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante que você deixe o like agora se você gosta do Saru, do Criança, sério, se você gosta dele, deixa o seu like, porque se você não deixar o like, galera, a série vai acabar e não vai ter mais, galera, vocês não sabem que o Wolf quase acabou a série, porque vocês não estavam deixando o like, então, por favor, deixa bastante like pra série continuar, por favor, galerinha, por favor, mesmo. E, bom, galerinha, pra desbugar a notificação dos vídeos, cancela a inscrição, galerinha, e se inscreve de novo no canal e ativa de novo o sininho, porque, meu, assim você vai passar a receber as notificações certinhas do canal, beleza? Então, faz isso, porque é muito importante. Beleza, galerinha, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal e muito divertido também. Falou, galerinha, fiquem com o vídeo. Ai, eu não encontro aquele cara. Onde ele foi parar? Quando eu encontrar ele, ele vai se ver comigo. Eu vou deixar ele num genjutsu, mas um genjutsu tão forte que ele nunca mais vai querer fazer nada com ninguém. Não, não, até pior. Eu vou colocar um genjutsu do genjutsu do genjutsu nele. Ele vai se ver comigo, aquele cara. Ele vai se ver, ele vai se ver, ele vai se ver. Ah, maldito cara, dá uma... Ah, 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 oi. Você tá jogando coisa em mim? Não, não, foi sem querer. Eu tava só treinando. Foi sem... O que aconteceu com os quadros nessa casa? O que que tem? Vocês vão trocar de novo? Uhum. Por quê? Ah, eu tava meio velho as fotos, não tava? Ah, e agora resolveram trocar os quadros. Uhum. Ah, beleza. Isso aí, reclama. Ah, tá. Eu descobri por que que tava acontecendo aquelas coisas comigo. Conta, Sarutinho. É aquele líder da Ambu, ele que fez isso comigo. Sério? Sério. Sarutinho. Não me chama de Sarutinho. Mas você é o Sarutinho. Não me chama de Sarutinho. Quem é o Sarutinho do vovô Saski? Quem que é? Você tá me irritando. Ai, ai, desculpa. Não me chama de Sarutinho. Eu sou um homem já. Um grande, hein? Homem? É, eu sou um homem. Eu já sou muito adulto. Hum, dá pra ver que você é adultão, né? Eu sou adulto sim. Você é tanto adulto que você vai ter que ir pra escola. Quê? Vai ter que ir pra escola. Beleza que eu vou pra escola. Ai, que piada. Já que você não fez todas as aulas naquela época, você vai agora sim. Já que você é criança. Beleza que eu vou pra escola. Fica, fica, fica. Você é criança. Eu não vou pra escola de novo. Eu vou resolver esse caso aí. Ai eu vou tentar falar com esse líder da Ambu e a gente vai sim. Você vai pra escola sim. Eu vou resolver isso sozinho, tá bom? Não, o senhor é uma criança. Não vai fazer isso não. Eu não sou criança. Me solta. Não é pra fazer isso. Saski Uchiha. Me solta. Ai, como se essa criancinha Sarutinho me mandasse. Para de falhar de criancinha. Eu não sou uma criancinha. É um grande homem, então. Para de falhar isso. Eu não vou pra escola. Vai sim. Eu não vou pra escola. Vai e pronto. Não vou. Eu tenho que resolver isso. Vai e pronto, Sarutinho. Usa o maqui do tia. Também que você não falouzinho. Izinho. Você tá me irritando. Você tá me irritando, sério. Sarutinho. Me solta, me solta, me solta. Não, não adianta, não adianta reclamar. Me solta, substituição. Que substituição, o que? Tu acha que isso aí vai vencer o meu jutsus? Eu não vou pra escola, vovô. Eu já sou adulto. Eu sou adulto. Digamos que isso também é um pouquinho de vingancinha daquela época que você me colocou naquela faculdade ninja sua. Ah, então é por isso que tá fazendo isso comigo? O senhor vai pra escola sim. Já matruculei o senhor e já coloquei o seu nome. Não vou. Já coloquei. E agora eu vou lá resolver. Tu fica aí. Não vou. Vai. Não vou. Me obrigue. Ah, tu não vai ficar? Não, não vou. Não vai mesmo? Não vou. Vai fazer carinha feia agora pra mim. Vou. Parar de mostrar a língua. É feio isso aí. Para de me irritar. Isso é feio ficar mostrando a língua pros outros. Me solta, eu vou ter que resolver. Tenro. Você não fez isso. Fiz. Você não fez isso. O senhor vai ficar aqui e pronto agora, por enquanto. Não, você não vai. Eu só vou tirar o Tenro se você ficar aqui. Então tira o Tenro. Você vai ficar aqui? Claro que eu vou. Vai mesmo? Vou. Tenro. Ai, meu Deus do céu. Tchau, vovô. Tchau. Hum, velho idiota. Parece que eu vou ficar na escola. Até parece que eu não vou resolver esse negócio. Tá. Se eu fosse aquele líder d'Ambo, aonde eu estaria uma hora dessa? O que eu estaria fazendo? Hum, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ai, agora eu preciso resolver isso logo. Ai, eu já procurei na vila inteira. Até ao redor da vila eu não encontrei aquele cara. Será que ele vai me deixar assim pra sempre e escapou e fugiu? Sei lá. Ai, meu Deus. Tudo preocupa da mim. Ai, meu Deus do céu. Nem essa floresta, que era a floresta do Exame Tchuninho, mais me assusta. Ai, já fiz tudo isso quando eu era adulto, adolescente. Nada disso me assusta, mas... Ai, meu Deus do céu. Eu só queria voltar ao normal que eu era antes. Eu só queria isso, mais nada. Não é pedir muito, não é... É Hilly. O que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo? Cadê ele? É só eu pegar isso aqui. Ok. O plano está certo. Que plano? Ah, oi. Que plano? Saruto, o que você tá fazendo aqui? Que plano? O que você tá fazendo? Olhar? Então, tem uma coisa sua aqui, ó. Uma coisa minha? Me dá isso! Me dá isso! Teremos que lutar antes pra isso. Ah, não me force. Fazer... Acabar com você. Você quer lutar comigo? Olho universal. Olho universal, é? O que? Você luta sujo. Você usa coisa de cientista pra lutar. Ai, isso é sujo. Isso aqui suga a chácara enquanto eu bato em você. Isso é sujo. Isso é muito sujo. Me dá esse negócio. Não. Isso aqui é meu. Você tá me irritando. Tá me ouvindo? Você tá me irritando. Garotinho? Você tá me irritando. Me dá isso! Você é forte mesmo sem armadura nenhuma. Me dá isso. Não importa! Eu não preciso de armadura nenhuma pra lutar contra você. Sabe de uma coisa que eu vou fazer assim que eu voltar pra vila? O que? Você gosta muito do seu emprego como líder da Ambo, né? Lógico que eu gosto. Você sabe que eu tenho acesso a tudo de quem trabalha na vila. O que você vai fazer? Eu vou te demitir de lá. Eu vou tirar o seu nome de lá. Tá me ouvindo? O seu nome nunca mais vai estar em nada de Konoha. Tá me ouvindo? Ao menos se você não estiver lá pra fazer isso. Então me entrega a pílula. Você não vai estar lá pra fazer isso, sabia? Claro que eu vou. Você? Eu vou. Eu vou fazer isso agora. O que? O que? Ah! O que que você fez? Você gostou? O que? Eu não consigo. Me... Eu não consigo. Sai daqui! Me tira daqui! Eletrificar! Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira daqui! Que tal? Que tal isso, hein? Você gostou? Me tira daqui! Eu vou... Olha, só vê se eu reconheço aqui, ó. Ah! Não! Não, acabou. O doutor... O doutor tá me ajudando! Eu vou acabar com você! O meu objetivo! Quem tá me ajudando é o doutor! E ele fez eu sugar todo o seu chakra! Eu vou... Acabar com você! Já que ele não conseguiu o chakra do Boruto, agora é o objetivo. É o filho dele! Eu vou acabar com você! Por que que eu tô ficando fraco? Porque essas barras aqui estão... Localizada certinho em cada ponto de chakra seu! Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você! Agora é só falta a hora de você desmaiar aqui! Daí eu vou pegar todo o chakra dessas barras! Eu vou acabar com você! Sabe essas pílulas? Eu vou destruí-las! Não! Não faz isso! Não! Sua bola de fogo! Não! Por favor! Não! Bola! Não! Não! Você destruiu a minha única chance de voltar ao normal! Bem-vindo! É até mais fácil enganar alguém que é uma criança de novo! Eu vou acabar com você! Eu vou... Ah é! Entra e fica! Ai meu Deus! Eu não ficaria muito tempo sendo eletrificado nesse lugar! Espera aí!